E tá cheio de golpe assim, né Ana? Infelizmente, né Robert? Verdade. O governo federal deu início nesta quarta-feira ao novo Minha Casa Minha Vida. A cerimônia de lançamento do programa foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério das Cidades anunciou a primeira seleção de propostas voltadas à faixa 1, que são aquelas famílias que têm renda de até dois salários mínimos. O governo federal anunciou que vai construir 187.500 novas unidades habitacionais para famílias com renda de até dois salários mínimos ou R$ 2.640. Do total, 184.000 unidades serão destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais em todos os estados brasileiros. As 3.000 unidades restantes serão destinadas a famílias que tenham perdido seu único imóvel por emergência ou estado de calamidade pública ou pela realização de obras públicas federais em cinco estados. Acre, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Com esta primeira seleção do novo Minha Casa Minha Vida, 560 municípios das cinco regiões do país serão beneficiados. As propostas foram recebidas pela Caixa Econômica Federal e selecionadas pelo Ministério das Cidades. Os projetos atendem às novas regras estabelecidas após a retomada do programa, considerando critérios como a proximidade dos centros urbanos, infraestrutura de qualidade, varanda e salas para a biblioteca. Foram 900 mil propostas que foram recebidas pela Caixa Econômica Federal. Muitas propostas boas ficaram de fora. Mas não se preocupem, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, governadores. Essa é só a primeira seleção do Minha Casa Minha Vida. Teremos ainda as seleções 2024, 2025, 2026. Agora serão 1.270 empreendimentos, que beneficiarão 559 municípios no Brasil. E isso em menos de um ano do governo do presidente Lula. E em menos de um ano do retorno do Ministério das Cidades. Não tenho a menor dúvida em afirmar que este é o maior programa habitacional da história. Não só do Brasil, mas um dos maiores programas habitacionais do mundo. O Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras assinaram no evento um protocolo de intenções para abastecer com livros, bibliotecas e salas de leituras nos empreendimentos do programa habitacional. Durante a cerimônia, o governo também lançou o edital do prêmio Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de estimular a sustentabilidade e a inovação nos novos projetos. Ter uma casa é você ter um ninho seu. É você saber que você não tem que procurar um galho a cada primavera. É que você não tem que correr a cada chuva. É que você tem um lugarzinho que é seu. Ali você vai criar o seu vasinho de flores. Ali você vai colocar o seu quadro na parede, porque se você alugar a casa hoje, muitas vezes nem um preco você pode colocar na parede. Não pode furar a parede. E se a casa for sua, você faz as coisas. O sonho, que é o sonho maior de cada chefe de família nesse país, do povo pobre. O cara que é rico, que pode pagar aluguel e mudar, ou morar em hotel, tudo bem. Mas o maior sonho do povo pobre desse país é ter uma casa própria. Criado em 2009, o Minha Casa Minha Vida foi retomado em fevereiro deste ano. Em outubro, o governo publicou uma portaria isentando beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, de pagarem as prestações. A mudança beneficiou gente como a Ariandra de Abaitetuba, do Pará. Ela, que é mãe de duas filhas e hoje trabalha como diarista, conta que a vida da família mudou com a casa própria. Primeiramente que a gente estava pagando uma quantia máxima de R$ 80,00. E agora não vamos mais pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida. Para nós foi uma honra em receber esta casa, né, gratidão. e dizer que o programa Minha Casa Minha Vida, ele não pode parar.